Você falou de acne, tinha amigos e amigas que passavam, na adolescência a gente vê isso, né? Que chegava a dar pena, né? E hoje tem a acne do adulto, hoje tem a denominada acne do adulto. Ela realmente, ela é uma... Era um grande desafio. Sim, e não dando o remédio, não dando o rocutan. Eu também sou uma grande defensora de não dar o remédio, porque ela dá o remédio ao rocutan, ok, vai melhorar a espinha, vai melhorar o sintoma, mas você vai ocasionar vários outros problemas a nível cerebral, porque se ele seca uma glândula de pele, ele seca a glândula do cérebro, ele seca a glândula da tireoide, ele seca a glândula do ovário. Então, assim, o estrago é muito maior. Bárbara, isso que você falou não tinha me tocado. É tudo na vida. Porque, assim, ele seca as glândulas sebáceas. Seca o sistema endócrino. Exato. Por isso que hoje em dia você assina um termo de seis folhas. Na minha época, quando eu comecei, era um termo, ok, uma folha. Hoje são seis. É um contrato que pai e mãe têm que fazer falando que sabem de todos os riscos. Se você for observar na sua clínica ou no dia a dia, os pacientes com depressão, o paciente com alguma déficit, ele tomou um rocutan aos 15 anos. E ninguém pergunta qual foi o passado dele. Se ele suprimiu aquela glândula por seis meses, ele suprimiu o cérebro dele. Você está falando da hipófise diretamente? Sim, diretamente. Você sobrecarrega todo um sistema. Em farmacologia existe uma lei que diz exatamente isso. Tudo que age num sistema de mesma origem biológica age no outro. Quer dizer, ectoderme é cérebro, é pele, é dente, é anexos, é intestino. Então, tudo está interligado. E é isso que a gente, às vezes, não entende. Por que eu vou melhorar uma coisa? Mas é só um sinal. Se meu dedão está doendo, eu não posso ir lá anestesiar ele. Eu tenho que entender por que ele está doendo. Ah, é o martelo que está martelando o meu dedo. Ótimo. É melhor eu tirar o martelo, entender o que é. Se eu anestesiar o dedo, eu vou, quando eu perceber o negócio, já necrosou, já apodreceu. Sim. O fator que está causando aquela dor vai aumentar. Porque eu não vou sentir a dor. Exato. É mais ou menos que nem o diabético, né? Sim. Ele vai perdendo a sensibilidade. E aí, quando você vai ver a ferida... E não adianta dar remédio para o diabético, porque a glicemia dele fica ótima. Eu tenho que ir, olha, a causa é essa, a gente pode mudar. Aí entra, zera leite, zera glúten. Quer dizer, tudo tem sempre um porquê. É ser investigativa. Esse é o melhor médico, né? O médico é o que você disse. Você olha para o paciente, você consegue ver que tem um sinal, um sintoma que está acontecendo no dia a dia. Na bolsa, no pegar dele, é o cabelo. É se ele está tratando o dente, você não está... O paciente não trata o dente, pronto. Está ruim. Porque pode até dar infecção cardiológica. Quando o paciente está triste, depressivo, a última coisa que ele dá atenção é para os dentes. É o primeiro foco de infecção cardíaca, de obstrução de carótida. E a gente não olha, né? Acha que, ah, só passou a fio dental. Não, não é isso. Não, e também tem muitos dentistas aí, a gente tem que colocar, que não te dá essa noção. A gengiva é um tratamento preventivo. O tempo todo. E todo mundo tem gengivite. Exatamente, exatamente. E aí você vai no... Eu me lembro que quando eu era pequena, a gente ia no dentista, tirava a cara e ponto. Não se falava mais nada. Aquela coisa de higiene da língua. Sim. A coisa de você ter a prevenção de qualquer coisa de gengiva. Eu sou a obsessiva do fio dental. É que bom. Todo mundo... Muito, né? Não, eu devo ter... Eu dou fio dental com todo mundo. Eu tiro da bolsa. Porque assim, quando eu comecei a estudar um pouquinho, independente do dentista falar, eu falei, gente, eu tenho que usar fio dental. Aí depois eu falei, gente, eu tenho limpador de língua. Sim. Aí, esses aqui... De alumínio, né? Eu tenho de cobre. Ah, de cobre. Eu tenho de cobre. Aí ele falou assim, o que é isso? Eu falei, limpador de língua. Aí você inventa a moto. Eu falei, vai estudar. Não, porque a gente só foi em cima de plásticozinho. Não é não? Mas é verdade. E o problema é assim, ó. A mulher, ela tem pelo menos 10 a 12 vezes mais sensibilidade olfativa. Então a gente sente mais cheiro. Então a gente fica mais neurótica mesmo com os cheiros. E a gente faz terapia neural e você começa a entender que cada dente tem um meridiano, um canal de energia que equivale a um órgão. Então nenhum dente tem um problema à toa. Ele tem um problema porque os incisivos, por exemplo, ele equivale a pineal, aos olhos, a rimbexiga, que também tem adrenal. Então, quer dizer, se eu tenho... E quem não teve um problema nos incisivos, né? Tem um problema a nível de rimbexiga. Quer dizer, olha para os seus dentes antes que o seu órgão adoeça. Olhe para cada vértora, para cada vértora ter um significado. Então, assim, interligar o ser humano em nível energético é pelos dentes e pela coluna. Pelos dentes e pela coluna. E pela coluna. Que é quase como se fosse o eixo mesmo, né? Sim. Tudo. A coluna é o eixo do corpo. Os dentes é por onde entra toda a alimentação, né? Processo de alimentação. E aqui é que a gente está falando tanto de microbiota intestinal. A primeira microbiota, o primeiro pool de bactérias saudáveis ou não que a gente tem é na boca. Sim, é na boca. Tanto que um primeiro processo de estresse que a pessoa tem, ela dá o que? Se cura na boca. Então, a microbiota começa a adoecer pela boca. Não é nem pelo intestino. Não é nem pelo intestino.